Bom dia, hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro, os mercados seguem trabalhando em alta, continuando a animação do dia anterior. Vamos aos gráficos. O Xangai fechou com uma leve queda de 0,16. O Xangai, por enquanto, vai sinalizando o topo após o rompimento da média de 21. Pode voltar a testar a média de 21 como suporte na região de 2826. Somente se a mesma for perdida, pode fazer com que Xangai volte a testar patamares de 2.650 pontos. Caso a máxima recente seja superada, continua seu movimento autista rumo ao topo deixado na região dos 3.000 pontos. Passando agora para o Japão, Nikkei com uma alta de 2.28, apesar dessa alta forte, Nikkei deixou uma soma superior relevante, não conseguiu superar a máxima deixada recente na faixa de 16.350 pontos. Então, enquanto não superar a mesma, não libera um teste na média de 21, passando aí na região de 16.625 pontos. Para baixo, se perder a mínima de hoje, Nikkei volta para fechar o gap e testar aí uma região de 15.610 pontos, onde pode encontrar algum suporte, e se for perdido, pode voltar aí a testar o patamar de 14.860 pontos aproximadamente. Passando agora para o Japão, o Futsu Londrina trabalhando com uma queda de 0.6, Desculpando aí das outras bolsas europeias, o Futsu Londrina testou a LTB e agora chegou a romper ontem, agora tentando voltar para baixo da LTB. Somente o rompimento da máxima de ontem, na faixa de 6.040 pontos, libera aí um teste e um ponto de pivô na faixa de 6.100 pontos. Se for superado, pode levar aí a um teste da média de 200 e do próximo topo na faixa de 6.300 pontos. Para baixo, caso respeite a LTB, volta a testar a média de 21, passando nesse momento, e 5.850 pontos aproximadamente. Falando agora do DAX alemão, trabalhando com uma alta de 0.37, supera a média de 21, por enquanto está fazendo um 2G. Caso consiga fechar acima da média de 21, libera para mais alta e vira a tendência de curto prazo para alta. E pode testar um topo na região de 9.880 pontos aproximadamente. Para baixo, perdendo a mínima de hoje, na faixa de 9.350 pontos, volta a pesar e testar a região de superação. Porto em 9.080 pontos, que se for perdido, pode fechar um gap aí na faixa de 8.950 pontos. Ou até mesmo um teste no fundo deixado recente em 8.700 pontos. Falando agora dos futuros americanos, trabalhando aí próxima estabilidade no momento. Vamos aos gráficos. Down Jones segue seu movimento de alta, 3 candles de força, rompeu a média de 21, tem ponto de pivô se ultrapassar a faixa dos 16.500 pontos. Pode confirmar uma figura de W no curto prazo, que pode levar ao teste da média de 200, na faixa de 17.250 pontos. Ou até mesmo um topo deixado aqui em 17.700 pontos. Para baixo, só abaixo da média de 21, em 16.080 pontos. Volta a pesar, tem alguns gaps pra fechar. Uma faixa de 15.990 pontos. Ou até mesmo um teste do fundo quase que triplo, fundo triplo praticamente. Deixado aí na região de 15.450 pontos, aproximadamente. Falando do SAP. SAP também, mesmo movimento Down Jones, 3 candles de força, rompeu a média de 21. Tem ponto importante na região de 1.945 pontos. Que se for superado, pode levar a um teste do fundo perdido, na região dos 2.000 pontos. Ou até mesmo um teste na média de 200 em 2.030 pontos. Caso seja ultrapassado, tem um topo em 2.080 pontos. Para baixo, só abaixo da média de 21, né. A região de 1.885 pontos. Tem um gap pra fechar, a faixa de 1.860 pontos. Ou até mesmo um teste do fundo duplo, deixado em 1.800 pontos. Falando agora do cenário doméstico. Ibovespa consegue romper a máxima deixada em 41.350 pontos, aproximadamente. Fechou acima disso. Porém, deixou um pavio superior relevante. Caso consiga superar a máxima de ontem, na região de 42.500 pontos. Ibovespa pode estar testando um fundo perdido na faixa de 43.000 pontos, aproximadamente. Ou até mesmo patamares de 44.100 pontos, aproximadamente. Para baixo, perdendo a mínima de ontem, os 40.900 pontos. Volta a pesar para testar a média de 21, na região de 39.250 pontos. Ou até mesmo um fundo recente, deixado em 38.950 pontos, aproximadamente. E se for perdido, pode trazer o Ibovespa novamente aos patamares de 37.000 pontos. Falando agora de Petrobras. Petrobras conseguiu romper a média de 21 e fechar acima da mesma. Rompendo a máxima de ontem, na faixa de 4.80, aproximadamente. Pode seguir aí para testar o topo recente deixado na faixa de 5.10. Se for superado, pode levar a patamares de 6 reais Petrobras. Para baixo, perdendo a média de 21, pode testar a região de 4.40, que se for perdido, pode desencadear de novo um novo teste na região de 4.12, que é o suporte deixado. Falando de Vale 5, Vale 5 fez o rompimento da região dos 8 reais, ganhou força, chegou a praticamente testar um fundo perdido na região de 9.08, bateu máxima de 9.05 ontem, sentiu essa região de fundo e deixou um bom pavio superior. Caso perca a mínima de ontem, Vale 5 pode vir testar a média de 21, passando na região de 7.50, redondando, e uma região de suporte na faixa de 7.25, aproximadamente. E se for perdido, pode trazer Vale a testar aí patamares novamente de 6.50. Para cima, caso consiga superar a máxima de ontem, tem um gapzinho já para fechar logo em 9.15, ou pode ganhar força aí para fechar um gap na região de 9.90. Falando do índice, o índice também chegou a romper ontem a região dos 42.200 pontos, aproximadamente, porém, fechou levemente abaixo dessa região. Caso consiga romper a máxima de ontem, na região dos 43.000 pontos, arredondando, tem um gap aí para fechar e um teste de fundo na região de 44.500, arredondando. Para baixo, perdendo a mínima de ontem, na região de 41.600 pontos, aproximadamente, pode levar um teste aí da média de 21 na região dos 40.000 pontos, ou um fundo deixado recente na faixa de 39.500 pontos. Se for perdido, retoma aí a tendência de baixa do índice de curto prazo. Tem um pequeno suporte na região dos 39.000 pontos. Se perder, vai testar a mínima deixada por volta dos 37.700 pontos. Falando do dólar, o dólar aqui, após fazer o rompimento da média de 21 com o quenlo de força, devolve esse rompimento também com o quenlo de força, e fecha abaixo da mínima desse quenlo de força, por volta de 4.04 aproximadamente. Dólar, se perder a mínima deixada ontem, por volta de 3.983, retoma sua tendência de baixa do curto prazo, pode vir testar aí patamares de 3.950, ou até mesmo o fundo deixado em 3.870 aproximadamente. Se for perdido, pode levar o dólar a testar aí o patamar da média de 200, em 3.770. Para cima, só voltando acima da média de 200, aí passando na região do 4.050, e aí pode testar o topo recente, deixado aí por volta do 4.094. Então é isso, pessoal. Desejo a todos um bom dia. Tchau. 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 Tchau.